Música Andei tanto pelo mundo, mas não sei aonde estou Se eu pudesse eu comprava a caixada de bom Andei tanto pelo mundo, mas não sei aonde estou Se eu pudesse eu comprava a caixada de bom Me lembro que eu andava pelas cercas do corredor Atravessava os atueiros, avistava os coqueiros e a rocha desrotou Se eu pudesse eu comprava a caixada de bom Me lembro da manga rosa, o seu doce do espinho Se eu pudesse eu comprava a caixada de bom Se eu pudesse eu comprava a caixada de bom Eita! Os filhos de, no caso, só para aproveitar e ficar no vídeo aqui gravado Sim! O nome do teu avô era? Moisés Olímpio Moisés Olímpio Moisés Olímpio Era o pai do Chiquinho Moisés, não é o Chiquinho? É Quer dizer, tua irmã, tua mãe era irmã de Chiquinho, né? Era irmã de Chiquinho Era fazenda grande, viu? Aí o avô dele, pessoal, morava por ali, ali, Caixara, né? Cito Caixara Nasceu e se criou brincando ali, aí criou um laço de... Isso, tomando banho, abrindo os olhos dentro d'água É Quer dizer, tu correu pelo mundo, mas sempre atrás de voltar, né? Atrás de voltar e voltei E voltou Não tô morando lá porque caiu em mão de pessoas assim, herderam e ninguém vende lá É Certo? Não, mas aqui tu já tá olhando toda hora pra lá, né? Eu tô olhando pra lá, rapaz, é Aqui já tá bom demais, rapaz Um lugar assim, beleza Aí, meu amigo Chiquinho aqui toca, é compositor, toca violão bem, canta bem Acompanha bem o... né? Instrumento e a composição Porque tem gente que faz a composição, mas não sabe tocar Sim E você... é E o nome da tua mãe era... Lourdes Lourdes Maria de Lourdes Soares Eu lembro, porque o Soares foi pela parte do meu pai, né? E foi pela parte do meu avô E teu pai... João 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 Inclusive, tem vocês, vocês têm... é... 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 deixa eu ver aqui É só o abrigo ou é primo, aquele João Neto e... 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 e Samuães Puxa, a sobrinha, né? É sobrinha, né? Então eles foram pra TV Patriciço, né? Eu assisti aqui Na TV Patriciço, já vi aí apresentar lá e... e eu... Então é de família Tem Zezito, que eu não conheço, mas é compositor de... de... de de... de improviso É pra ser poeta, né? Porque ele faz na hora E tem... é É o neto, toca teclado, inclusive bem que já assistimos, que ele tem a audição boa, a audição boa para a composição que ele fez para o seu avô, homenagem ao seu avô. É, homenagem ao meu avô, é, porque ele é parente do Padre Rulim, de Cajazeiro, dessa família Rulim de Cajazeiro, que eu tenho o maior orgulho no mundo. Fundadores de Cajazeiro, exatamente. É verdade, é isso aí. Então, é uma satisfação ouvir.